Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre arte ambiental. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu preciso fazer aquela famosa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Pensei que ele ia deixar eu passar vergonha, mas eu já vi que ele não deixa não, porque ele sabe, papai. Bom, como eu já disse no início do vídeo, nós vamos falar sobre a arte ambiental que envolve alguns sub-temas, que são eles. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Além de arte, a eco-arte, a arte na natureza, a slow food, slow fashion, eco-design, bio-arte e outros. Como é que é? Bom, esse conteúdo eu peguei na internet e a gente tem uma ideia do que esse tema é amplo, né? A gente vai falar sobre essa questão da arte ambiental. Que, resumidamente falando, é você reaproveitar os recursos da natureza ou preservá-los, né? A gente tem a Lende Arte, por exemplo, que trabalha com a reutilização desses materiais na própria natureza, né? Como se você estivesse fazendo ali obras de arte ao ar livre. E nós temos... Bom, minha gata já chegou, ó. E nós temos também, que é a atividade que eu propus hoje, que é você reutilizar esses recursos naturais, como pedras, folhas, galhos. A gente reutilizar... A gente reutilizar isso para fazer uma nova arte. Então, essa sugestão de atividade, eu até recebi uma pergunta lá no grupo que eu participo no WhatsApp dos professores. Uma pessoa que eu não me recordo quem me pediu a gentileza, eu poderia elaborar alguma aula, alguma atividade sobre isso. Então, eu já fiz essa atividade, eu já gravei o vídeo. Vou deixar passando aqui para vocês terem uma ideia do que a gente pode trabalhar com esse tipo de arte. Arte com pedra, arte com galho, arte com folhas. Tem vários sub-temas dentro desse tema arte ecológica ou arte ambiental. Então, você pode trabalhar vários e vários sub-temas dentro disso. Eu hoje vou explicar no vídeo que eu já gravei como tingir as pedras, né? Que a gente pega aí, pode tingir, pode colocar tinta nelas ou pode usar a pedra natural mesmo, na cor natural. Vou deixar vocês assistindo o vídeo e eu volto aí para a gente finalizar o vídeo. etc. E eu já tinha gostado do vídeo. Bom, gente, vamos lá. Olá, hoje eu estou vindo aqui com uma atividade que uma amiga, no grupo que eu participo, do WhatsApp, de professores, me chamou perguntando se eu tinha alguma ideia para trabalhar com essa questão de pedra, madeira, questão da ecoarte, né? Se você trabalhar com a arte ecológica, reutilizando tudo aquilo que a natureza nos oferece, né? Então, a ideia que eu tenho aqui é o seguinte, são duas ideias bem rápidas, bem simples, porém, acredito que vai ajudar muita gente. Isso aqui é um MDF que eu pintei, eu tinha aqui, mas você pode fazer numa folha normal, num papelão. Aqui eu tenho a brita, essas pedras de obra, mas seria interessante se você trabalhasse com pedra de rio, né? Você pode trabalhar com aquelas pedrinhas, deixa eu pegar aqui, pedras brancas, né? Aquelas que você bota aí em aquário, também pode trabalhar. Aliás, no vídeo, eu ensinei como tingir, né? Essas pedras. Eu vou pegar algumas aqui, ó. Como tingir essa pedra branca aqui, que poderia ser também essa, também dá para tingir, tá? Para você poder trabalhar também aqui. Eu vou deixar esse vídeo rolando aí. Bom, é o seguinte, a ideia é reutilizar materiais da natureza, né? Então, o que a gente vai reutilizar? Pedra, gravitos, né? De árvore, você pode reutilizar também folhas, pode reutilizar casca de árvore e por aí vai. Então, o que a ideia inicial é? Lembrando que aqui eu não vou colar nada, tá? Eu vou só sugerir aqui em cima a ideia e depois você pode usar cola quente ou você pode usar cola normal. Não vou colar nada para poder fazer outros aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu peguei aqui um graveto de árvore. Como se eu estivesse utilizando cola quente, tá? Vamos imaginar que eu colhei com cola quente. Aqui a gente vai fazer uma espéciezinha rapidamente de árvore, né? A gente pode passar cola aqui. Se você botar uma cola branca dessa forte, né? A cola extra, eu acredito que a pedra fique colada aqui. Não precisa nem usar cola quente, tá? Então, ó. Vamos fazer bem rápido aqui. A gente pode utilizar para fazer como se fosse galhos, né? Claro que você vai fazer com mais calma, né? Você vai botar mais pedras. Eu não peguei muita pedra. Eu estou só sugerindo aqui, ó. A ideia, tá? E você vê que realmente já dá aquela sensação, né? De árvore. Então, se eu tivesse com mais pedras aqui, eu poderia colocar. Ah, eu não quero fazer árvore. Quero fazer outra coisa. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Já criar uma outra coisa, né? Fazer uma espécie de barquinho. Só você trabalhar como se fosse um quebra-cabeça, né? E você vai, ó. Utilizando as próprias pedras. O formato das pedras. Né? Para fazer aí uma espécie de barquinho. Tá? Eu não estou com pedras muito favoráveis, não. Mas a gente vai dando o jeitinho aqui. Tá? Então, você pode ir fazendo aqui da maneira que você achar melhor. Vai substituindo aqui as pedras. E vai fazendo. Ah, vou fazer aqui um sol aqui em cima. Você pode atingir também a pedra. Tá? Vou fazer um sol. Vou fazer aqui uma nuvem. Isso tudo. Você monta aqui. E depois você cola. Tá? Então, bem simples. Para a gente poder entender como que é a atividade. Tá? Depois você vai dando o formato da maneira que você acha melhor. Você pode fazer aqui. Ah, eu quero fazer maior aqui. Você vai adaptando aqui conforme for, tá? Quero fazer rochas. Né? Quero fazer rochas. Quero fazer aqui como se estivesse subindo flores, né? Entre as rochas. Então, você vai fazendo conforme você achar melhor. Tá? Você vai adaptando. Tá? Ah, eu quero fazer colorido. Colorido é a mesma coisa, né? Vou voltar aqui com os meus gravetinhos. E vou pegar aqui as pedras que eu tingi. Tá? Você pode ir distribuindo aqui as pedras. Tá? Fica até mais bonito com a pedra bem... Bem colorido. Deixa eu descer um pouquinho. Você pode ir mesclar, ó. Tem outras cores aqui. Tá bom? Então, essa é a ideia para se trabalhar com essa questão da ecoarte, né? Uma arte da natureza. Você pode também... Tem gente que você pode também trabalhar a questão da... A questão da... A questão da... Além de arte, né? Que você pode utilizar, fazer isso na própria natureza, na terra. Você pode também fazer isso direto, tá? Utilizando o tema natureza. Ah, eu não quero fazer graveto. Então, vou dar outra ideia. Você pode imprimir aqui uma imagem. Colar essa imagem aqui. E com os recursos, né? Com as pedras, você pode ir fazendo aqui, ó. Vou fazer aqui o... Como se fosse o cabelo, né? Você pode ir fazendo aqui. Colocando aqui em cima. E tapando tudo. Pode ir misturando aqui. Bem simples, tá, gente? A ideia do meu... Eu sempre digo que a ideia do meu canal não é dificultar as coisas, não. Não é... Não é fazer aqui, mostrar que eu sei fazer, né? É... É a... A ideia do meu canal é realmente mostrar a ideia. É dar a ideia como atividade pra você poder aí criar depois na sua sala de aula com mais... Com mais facilidade, tá? Eu não tô aqui pra mostrar que eu sei fazer, não. Não é nem essa a minha intenção. É mostrar realmente a ideia que você tem... A ideia é que você pode ter pra trabalhar com esse tema. Aí, como é que fica bem legal essa aqui, ó. Fica muito legal. Você pode misturar, tapar tudo, deixar só aparecendo o rosto. Você pode vir aqui também, ó. No brinco, ó. Fazer o brinco aqui de amarelinho. Pode botar umas pedras menores. E você vai adaptando aqui até tapar tudo. Tem um colar também, ó. Pode fazer de verde. Enfim. Você vai aqui exercitando aqui a sua criatividade. É uma atividade até gostosa de se fazer. Porque você perde o tempo aqui... É... Ajeitando, criando. É... Tapando tudo aqui pra ficar legal. Bom, e o resultado é esse aqui, ó. Fica bem bonito. Lembrando que é só você passar cola. Tá? Deixa eu virar aqui, ó. O resultado é esse. Ó que trabalho interessante. Muito bem feito. Vira até um quadro. Tu botar uma moldura aqui, tapar essa folha branca. Vira até um quadro. Muito, muito legal, ó. Muito, a ideia é muito interessante pra você trabalhar com esses materiais que vem aí da natureza. Tá? Tem outros... Tem outro modelo, ó. Poderia ser o vestido também, fazer o vestido todo. Tá? Fica muito legal esse trabalho. Então, é isso. Poderia usar graveto também. Poderia pegar aqui os gravetinhos e cortar, colar aqui. Só soltar a criatividade. Então, a ideia de hoje é reutilizar esses materiais que vêm da natureza, né? Que são os nossos recursos naturais aí que a gente pode reaproveitar ou fazendo na própria natureza, né? Que seria, além de arte, que você poderia utilizar, né? É como se você montasse um monte de pedra no chão, fazendo algumas formas. Ou você pode trabalhar com a questão também da arte ecológica, né? Da arte... Não é uma arte sustentável, né? É uma arte mais ecológica. Você retirando lá do ecossistema tudo aquilo que ele oferece pra gente. Tá bom? Então, aqui, duas ideias bem interessantes pra você trabalhar. Bom, gente. Voltei. Mais uma atividade que tem tudo a ver com o meu canal. Essa questão da reutilização, de reciclar, né? De você poder reaproveitar as coisas. Eu gosto muito desse tema. A gente tá sempre elaborando atividade com esses recursos. E como eu disse lá no vídeo, né? A minha intenção não é fazer a melhor atividade do mundo. O melhor... O melhor resultado final do mundo. A minha intenção é mostrar a ideia. Você, aluno, e você, professor, vai elaborar isso aí na sua aula. Vai praticar pra ficar muito melhor, talvez, do que eu fiz aqui no vídeo. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que deixam aí seus comentários nos meus vídeos. Que assistam os meus vídeos até o final. E eu tô sentindo falta dos salves aí, pô. Não tem ninguém mais pedindo salve. Não mando mais salve aqui nos meus vídeos. Então, deixa aí no... Deixa no comentário pro próximo vídeo. Eu vou deixar um salve aí pro pessoal que deixar no comentário. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.